Ai, obrigado por tudo, Deus! Ai, eu estou muito satisfeito, graças a você está tudo indo bem na minha vida. Isso é muito incrível, eu ganhei um carro. Agora eu só tenho a última coisa a pedir pra você. Por favor, Deus, eu quero um beijo da Ravena. Ah, polícia? O que tá acontecendo aqui? Meu Deus, o que tá cheio de polícia aqui nessa praia? Ah! Bruxinha, bruxinha, Ravena, cadê você? O que houve? Ah, polícia está atrás de mim! E o que eu tenho a ver com isso, bruxinha? Ai, meu Deus! Eu tenho a ajuda pra essa perseguição, sabe, 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 sabe? Ah, deixa eu pilotar pra você então. Pilata, pilata! Vai, 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 vai! Ai, meu Deus, garçinha da moto, é filho, eu adoro essa moto! Não, é pra eu dar... Ai, meu Deus, é porque você não queria que eu te ajudasse? Eu não tô te ajudando em nada, então. Ai, meu Deus! Você vai encerrar a polícia! Ai, droga! Ai, dirige minha moto então, mas me ajuda! Você quer que eu te ajude a dar fuga? Eu sou melhor de fuga do que você? Vai, 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 vai! Meu Deus, essa polícia! Ai, polícia é muito perigosa, cuidado, cuidado! Vamos matar uma granada granada granada! Nossa senhora! Uou! O que que você fez de errado? Ai, meu Deus! O que que você fez, bruxinha de errado? Eu acabei roubando um copo de café do merda! Ai, droga! Não, ai, minha moto! A sua moto... Sobe, 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 sobe! Vai, 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 vai! Corre, corre, corre! Vai, bruxa, corre logo! Vai, 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 vai! Ah! Eu caí na moto, eu caí na moto! Sai dela, sai dela, sai dela! Ai, meu Deus, você caiu também! Ai, meu Deus, você caiu também! Ai, levanta, levanta, vai, moto! Sobe aí! Pera aí! Toma! Pronto! Corre, 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 corre! Temos que meter a fuga o mais rápido possível desses gambéras! Vai, 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 vai! Olha o grau! Uuuu! Easy! Vai lá, meu Deus, eu confio em você! Já parece que a polícia tá diminuindo! Tá, nós vamos ter que ir... A rave já sai! A rave já sai! Acabou nada! A gente vai ter que ir! Eu vou te levar lá pro... Pro... Pro escoto! E aí sim, lá, gente, vai conseguir meter a fuga! Uou! Corre, 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 corre! Corre, 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 corre! Mas parece que a gente tá conseguindo... Ah, uou! Não tem ninguém mais atrás da gente! Elas voltaram, elas voltaram! Eu tô sentindo, eu tô sentindo! Ai, meu Deus! Uhul! Segura! Uhul! Estou de tudo! Estou de tudo! Eu acho que a gente tá conseguindo dar o fuga do Homem-Aranha! Não, eu acho que ainda não! Vai, 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 corre, corre, corre! Ai, meu Deus! Easy! Eu vou de braço cruzado, porque eu não posso estar de braço cruzado... Ai, pronto! Ai, meu Deus! Ué! Pera aí! Hum? Tem ninguém atrás da gente? Ah, a polícia parou, porque a Ravena é demais! Tô dançando na motinha do... Pronto! Ravena? Agora, meu bebê! Pronto! Muito obrigada! Você me ajudou e eu estou feliz! Não, não, pera aí! Eu te ajudei a dar a fuga, mas... Ai, você é muito otária, porque nem era... Tá, olha... Hã? Tá! Parece que tem uma sirene, parece que tem uma sirene! Ai, meu Deus! O que tem na sua mão? O que tem na sua mão? Pera aí, parceiro! Eu acho que eles vão voltar atrás de mim, Homem-Aranha! Ai, então... Então, melhor eu dirigir pra eu terminar a porcaria da fuga, que você não deixou eu terminar, Ravena! Ai, meu Deus! Ele quis subir aí! Ué, mas a polícia não tá vindo! É, eu tô achando estranho! Tá, vamos continuar essa fuga, então... Ai, vai! Cuidado que tem uma viatura ali na frente! Tem? Tem vários! Meu Deus, uma viatura! Ai, meu Deus! Prostinha! Não, meu Deus! Você não sabe me virar toda uma bola! Você que tacou uma bomba na nossa frente, sua otária! Ai, meu Deus! Como não foi isso? Não! Toma! Irra! Toma! Irra! Sobe aí, sobe aí, sobe aí! Pronto, acabei de ir! Vai, 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 vai! Irra! Irra! Nós somos demais, Homem-Aranha! Sim! Aqui! Beco, Beco, Beco! Nossa! Olha, olha! Tá girando! Olha que medo, Alicine! Tá todo mundo atrás da gente! Irra! Todo mundo de proximidade, tudo assim! O Homem-Aranha é um frouxo, hein? Pilota essa merda! Vai, 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 vai! Eu vou tacar a minha senhora! Uou! Nossa, que você! Usa a sua magia de bruxa pra poder voar e subir no prédio! Porque no prédio ninguém pega a gente! Ai, meu Deus! Isso, eu me seguro direito, rapaz! Ai! Cadê você? Sobe aqui, eu vou passar com a onda de cima de uma santa! Sando massagem cardíaca que eu vou conseguir... Ai, meu Deus! Não me dá pra perseguição, eu vou seguir massagem! Ai! Eu não tô respirando, eu não tô respirando! Ai, meu Deus! Calma, 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 calma! Ai, meu! Ai, meu! Dois, três... Vambora, 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 vambora! Nossa, você tá todo desaguentado! Ai! Toma! Meu! Caramba! Homem-Aranha, vamos fugir logo! Eu preciso parar um pouco! Meu Deus, eu também... Ai, você não pode... Eu quero fazer xixi! De moto! Já sei, aqui nessa construção eles não vão pegar a gente! Sério? Sério, sério! Aqui, subir aqui... Ótimo! Vai, vai, vai! Esconde, 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 esconde! Aqui, subir aqui... Pronto, pronto! Eles já estão... Eles já perderam a gente de vista! Pronto, bruxinha! Parece que deu tudo certo! Agora eu vou lá no banheiro fazer... Eu vou fazer um xixizinho por aqui! Tá bom! Mas olha só, eu quero um beijinho! Você pode me dar um beijinho? Mas sem ferrando! Eu quero minha moto! Você quer um beijo? Eu quero minha moto! Agora eu vou fazer xixi! Ah, essa raveira só quer saber da moto dela! É verdade! Ai, de perda da minha moto! Ah! Ah, ela só quer saber da moto dela! Ela quer saber o que eu vou fazer? Só de raiva também! Haha! Eu vou sabotar a moto dela! Haha! Aqui, eu vou botar uma bomba bem aqui! Hahaha! Legal! Ih, ó! Ela tá achando que é molha! Toma! Haha! É, raveira, bruxinha! Quando você menos esperar, ó! Sua moto vai destruir todinha! Há! Ai, ai, ai! Não tem papel! Calma aí, bruxinha! Vou te dar um papel aqui, ó! Hum... Toma aqui, bala de papel! Toma! Ah, obrigada! Obrigada! Pronto, já limpo! Agora eu vou embora com a minha moto e muito obrigada pela fuga, mágica! Ai, vai lá, vai! Aproveita a sua moto, vai! Otária! Ai, não! É você que sabotou a minha moeda! Isso é pra você aprender que nem sempre as coisas acontecem da forma que você quer, sua lãs bigóia! Você pediu minha ajuda e eu arrisquei minha vida por você e você nem um obrigado me falou! Obrigada! Eu quero minha moto de volta! Seu trouxa! Idiota! Agora você... Agora você... Agora você... Agora você... Ai, meu Deus! Desculpa! Eu vou te salvar! Salva aí, ó! Ah, droga! Parece que no final das contas quem se deu mal fui eu! Mas, calma! Eu ainda tenho chance, eu ainda tenho chance! Ravena! Hã? Ah! Apareci com o meu carro aqui, Homem-Aranha! Ravena, olha só! Eu te peço desculpas! Pronto, dá desculpado então, seu Homem-Aranha! Eu só quero comprar outra moto igual aquela! Será que você vai conseguir comprar uma moto parecida? Vou, quer ver? Nojento! Nossa, mas que mãozão! Ai! É, parece que o Homem-Aranha não tem muita sorte com as garotas! E eu vou continuar sozinho pelo mundo! É verdade, Homem-Aranha! Mas, pelo menos, essa aventura foi super divertida e emocionante! Essa perseguição de polícia junto com os nossos super-heróis! Galera, eu espero que vocês tenham curtido! Se vocês curtiram, vai deixando o seu like, se inscreve no canal Break Games pra acompanhar, porque tem três aventuras super legais todos os dias! Até a próxima e tchau! E lembre-se sempre, respeite seus pais, comam muita comida saudável e vamos fazer muita bagunça!